My friends, acabou de sair, cara, o segundo e último trailer da terceira temporada de Stranger Things. E desde já eu peço desculpas a vocês aqui por dois motivos. O primeiro, essa é a minha voz aqui ainda de drogado, porque eu continuo gripado, tá? Mas eu tô em recuperação e já já eu tô melhor. E segundo, velho, porque assim, a minha intenção era fazer o react do trailer, velho. Só que eu não aguentei assistir o trailer logo, velho. Me desculpem, eu sou humano. A Millie Bobby Brown, inclusive, né? Eu não sei se vocês seguem ela aí no Instagram, né? Mas na sua conta pessoal, no seu perfil pessoal, ela avisou pra galera, né? Avisou pros fãs que naquela mesma noite iria sair um novo trailer de Stranger Things. Mas, cara, eu não aguentei, mano. Eu peguei no sono, isso daí já era 11 horas da noite, se não me engano. Eu peguei no sono, eu fui pro berço. Porém, na manhã seguinte, assim que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi assistir esse trailer, velho. Eu tava na cama. Eu tava exatamente nesta cama, eu não saí da cama e assisti o trailer, velho. Eu não aguentei. Mas, de qualquer jeito, se acomodem aí na cadeira, no sofá, onde quer que você esteja. Porque se, por um lado, não vai ter react, por outro lado, vai ter análise completa do segundo e último trailer da terceira temporada de Bagulhos Sinistros. Tá chegando o 4 de julho, velho. Olá a todos, eu me chamo Lucas Santana e já vai largando logo aquela voadora nesse like aí. E compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos também, fazendo o favor. Porque a Netflix acabou de liberar o segundo e último e revelador trailer da terceira temporada de Stranger Things. E por que que eu falo revelador? Cara, basicamente esse trailer revelou pra gente que o Billy, ele vai ser o novo hospedeiro do monstro, né? Como havíamos teorizado aqui no canal tempo atrás. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Mas fique aí no vídeo que hoje tá demais, velho. O trailer já começa, né, com aquele clima de mistério misturado com suspense, que inclusive me lembrou bastante o trailer final de Vingadores Ultimato, né? De Tony Stark lá no espaço e toda aquela ideia de, tipo, só temos uma única chance, me lembrou muito isso. Mas logo no início temos um plano do Dustin, Steve, Erika e a Rob. E mais uma vez, só ressaltando aqui pela milésima vez o destaque que essas duas personagens irão ter nessa temporada. A Rob, né, que vai ser a nova parceira do Steve no seu trabalho, né, lá na sorveteria. E a Erika, que é a irmã do Lucas, que apareceu brevemente na segunda temporada, vai ter um destaque maior nessa terceira. Essas duas vão ser muito importantes. E aí temos uma voz estranha, né, com um grave lá no talo, que o que tudo indica é que o mundo invertido pela primeira vez está se comunicando verbalmente com a Eleven. E aí surge um dos momentos mais reveladores desse trailer, que é você nos deixou entrar e agora você vai ter que deixar a gente ficar, velho. É o devorador de mentes falando. Claramente o trabalhão que a Eleven teve, né, no final da segunda temporada em fechar o portal meio que não adiantou de muita coisa não, cara. Pois as criaturas continuam em Hawkins ou até pior, novas criaturas aparecerão em Hawkins, mano. Já que no final do primeiro trailer, né, a gente viu que um novo bicho, né, uma nova criatura vai atazonar aí a vida da galera. Mas, velho, cabe um questionamento aqui. E se esse não for o único monstro, velho? E se tiver mais? E se o devorador de mentes, né, que inclusive apareceu nesse novo trailer que a gente vai falar já já, mandou inúmeros outros monstros pra Hawkins, velho. E se aconteceu isso? Porque observem que ele disse, você nos deixou. Isso tá no plural, velho. Então, com certeza, a Absolution vai vir uma nova penca de monstros aí pra tasa na vida da galera, velho. Na próxima cena, o Mundo Invertido continua, né, falando com a Eleven, até porque quando essa menina coloca essa venda nos olhos e começa a sangrar pelo nariz, é porque tem BO no Mundo Invertido rolando aí, meu irmão. Mas notem, gente, que nessa cena está o Mike, está a Eleven, está a Max, está o Lucas, está o Will. Então, pelas minhas contas, tá faltando o Dustin aí, velho. Pô, o que aconteceu? Um momento importante desses, né, Eleven se comunicando com o Mundo Invertido e o Dustin de fora do grupo. Lucas, o que foi que aconteceu? My friends, tem duas explicações plausíveis pra essa ausência do Dustin, né, me acompanha aí. Ou ele estava no acampamento de verão, né, como vimos no início do primeiro trailer, ou o mais provável de todos é que ele estava com o Steve. Porque, como já vimos, o Dustin e o Steve nessa temporada vão concretizar de uma vez por todas a dupla dinâmica que eles são, né, visto que os amiguinhos do Dustin vão estar todos bem ocupadinhos beijando umas bocas por aí. Então, o Dustin, ele vai se sentir isolado nessa temporada e vai encontrar o seu refúgio justamente com o Steve. Tanto é que durante todo esse novo trailer, né, são raros os momentos em que a gente vê o Dustin sem a presença do Steve, velho. Esses dois são a melhor dupla que existe. Porém, o trailer, ele continua e a Eleven, juntamente com o Will, dialogam sobre o que deve ter acontecido. Ou seja, o Devorador de Mentes, ele não foi embora e sim permaneceu em Hawkins. E, novamente, temos o Will tendo problemas com o Upside Down, mano. Como se já não fosse nenhuma novidade, né, Will? Haha, esse menino, meu Deus do céu, não sei quando é que isso vai sair dele. Visto que na cena, né, em que ele está no cinema, o Will, ele põe a mão levemente no pescoço como se ele tivesse tido um arrepio. E eu acho que eu nem preciso dizer aqui, né, gente, isso tá na cara, que o Will, ele continua sofrendo com os efeitos da sua ligação com o Mundo Invertido, né, que ele teve na segunda temporada. E eis então que chegamos na parte mais importante desse novo trailer, que é a confirmação do Billy como o novo Hospedeiro do Monstro. A gente já sabia disso, né, convenha. O Will até fala que se de fato o Devorador de Mentes continuou em Hawkins, ele vai querer se manifestar através de alguém, ou seja, um novo Hospedeiro. E aí o Devorador de Mentes surge em um feixe de luz com aquelas sombras e encarna no Billy, né, o irmão da Max. Mas, cara, notem duas coisas extremamente importantes na composição dessa cena. A primeira, é claro, são os ratos, né, velho? Os malditos ratos que aparecem toda hora. Porque, como já vimos, nessa terceira temporada vão ter dois episódios chamados O Caso dos Ratos e A Mordida, respectivamente o segundo e sétimo episódio. Então, my friend, se a gente for fazer uma associação bem rápida aqui, cara, coisa rápida, tá meio que na cara que o Billy vai ser infectado através desses ratos, né, cara? Através da mordida de um dos roedores. Que, provavelmente, esses ratos, eles foram infectados pelo Mind Flyer, né, pelo Devorador de Mentes. Teve uma terceira pessoa envolvida nesse caso. E outra coisa também que eu gostaria que vocês observassem nessa cena é a reação do Billy com a chegada do Mind Flyer. Porque notem que ele não faz o menor esforço pra evitar que isso aconteça, mano, pra evitar as sombras. Então, será, cara, que de fato o Billy, ele quer que isso aconteça? Ele quer que o Devorador de Mentes tenha a sua pessoa como um novo hospedeiro, mano? Que o Billy é um personagem cruel, agressivo e com leve teorio de racismo? Disso, a gente já sabe, né, mas ser um novo hospedeiro por livre e espontânea vontade? Não sei não. O que é que vocês acham? Comentem embaixo. Gente, hospedeiro, né, pra quem não sabe, né, vou dar uma de biólogo aqui, peraí, deixa eu pegar os meus olhos, vou dar uma de biólogo aqui agora. O hospedeiro é um organismo que abriga outro em seu interior ou carrega sobre si, seja este um parasita, um comissal ou um mutualista. Aí eu peguei uma pesca aqui porque eu não lembro nada, mano, eu aprendi isso no ensino médio, eu não lembro. Em outras palavras, o Devorador de Mentes, ele tá procurando algum otário pra estacionar o seu carro, velho, tá na cara isso. Lembrando, é claro, que foi basicamente isso que aconteceu com o Will na segunda temporada, né, o hospedeiro, ele entrou nele quando aquelas sombras possuíam o garoto, cês lembram? E como acabamos de ver nesse novo trailer, é exatamente dessa mesma forma que vai acontecer com o Billy, olha só. E durante o trailer é possível vermos algumas cenas dos cientistas russos no laboratório, meio que construindo alguma coisa, alguma máquina. Inclusive, na primeira vez, cara, em que eles aparecem no trailer, a Eleven diz, estão construindo alguma coisa, sendo que segundos depois é possível vermos esses mesmos russos disparando um canhão de fótons. Então, essa criação, né, que a Eleven disse, será que são os russos tentando criar uma nova máquina aí pra tentar abrir novamente o portal pro mundo invertido? Hã? Porque eu buguei sua cabeça, não foi? Porque como a Eleven, né, ela havia supostamente fechado o portal na segunda temporada, é, cês lembram dessa cena, né, gente, no final lá. A gente sabe que o Dr. Brennan, juntamente com os russos, o que eles mais querem nessa vida é justamente explorar cada vez mais o Upside Down, velho. Então, esse canhão de fótons aí, né, que vocês estão vendo, na minha opinião, na minha teoria, é uma nova máquina que os russos estão criando pra tentar abrir novamente o portal pro Upside Down, né, que foi fechado pela Eleven, como eu disse. Tanto é que no final do primeiro trailer, né, que saiu meses atrás, é possível vermos um raio atingindo uma parede, que claramente são os russos tentando abrir o portal de novo. Mas parece que isso não vai dar muito certo não, viu, galera, vou dizer pra vocês, porque no primeiro trailer também mostra esses cientistas sendo eletrocutados como se sua criação tivesse dado errado. Olha só, quem mandou mexer com coisa errada? E com o decorrer desse novo trailer, né, é possível vermos um personagem misterioso que não havia aparecido no primeiro trailer e que vai ser interpretado pelo Michael Park. Segundo informações do co-leader, esse personagem misterioso aí vai trabalhar no jornal de Hawkins ao lado da Nancy e do Jonathan. Mas o que tudo indica aí é que esse personagem misterioso, ele vai ter um destaque bem maior do que apenas trabalhar com o jornal, né, isso daí tá meio que na cara. E, gente, notem que nesse trailer a Nancy, ela aparece bem mais do que no outro, né, aparece ela aí carregando aquela espingarda, aquela doze, e mostra ela também lá no final quase que sendo abocanhada por aquele monstro. Assim, né, gente, eu não queria evitar esse assunto, mas eu tenho que falar, velho, tem uma teoria rolando aí pelos fãs de que um personagem importante, um personagem principal vai morrer nessa terceira temporada. Eu, Lucas Santana, acho que se realmente isso acontecer, né, se algum personagem importante morrer, vai ser ou Steve ou Billy. Steve, por conta de toda a redenção que ele teve durante a série, né, cara, porque na primeira temporada ele era aquele aborrecente badass, né, ele era aquele babacão, e já na segunda temporada ele se tornou amigo da garotada, né, inclusive do Dustin, e passou a se tornar um personagem completamente amável. Então, sei lá, talvez em algum ato heróico, né, ele salve o Dustin, se sacrifique aí pra salvar os garotos, não sei, mas se tiver de morrer, eu acho que vai ser ele. E tem o Billy também, né, obviamente, porque depois desse trailer aí, né, agora que ele é o novo hospedeiro do monstro, a gente não sabe ainda ao certo, né, se quando tudo isso terminar ele vai conseguir sobreviver. O Will, na segunda temporada, ele conseguiu sobreviver, mas o Billy a gente não sabe. Mas após esse novo trailer aí, meus amigos, vocês podem colocar a Nancy nessa possível lista de mortes, velho, vão por mim, é uma suspeita agora. Logo em seguida é possível vermos aquela voz misteriosa dizendo para o Billy que está na hora. E notem que no chão, bem estirado, tem uma pessoa meio que acorrentada, né, não dá pra ver direito porque a cena tá meio que escura, mas é, dá pra ver que tá meio que acorrentada. Meus amigos, eu acredito que este ser humano que está aí no chão, na frente do Billy, é o Will, velho, mano do céu, ó, escuta o que eu tenho pra falar. Porque não só o formato do corpo e o cabelo são parecidos, como também a roupa, né, galera? Porque se formos analisar a cena, a pessoa no chão tá usando shorts e tá com uma blusa vermelha e azul, que é justamente as cores das roupas que a gente ver o Will usando durante todo o trailer. Sendo que, como eu disse no início, né, o Will, ele vai sentir novamente os efeitos aí causados pelo mundo invertido na sua pessoa, né? Agora, como ele foi parar aí, como ele foi parar nas mãos do Billy, eu não faço a menor ideia, só assistindo pra saber. Mas também não se preocupe não, tá, gente, que ele não tá morto não, tá? Se for ele aí nessa cena, o Will não tá morto não, ele deve estar inconsciente. O Will, ele não morre não, cara. Não se preocupe. E aí, após o mundo invertido dizer que vai acabar com Eleven, com os amigos e com todo mundo, é possível vermos as forças armadas invadindo o laboratório. Só que dessa vez, my friends, o negócio vai ser bem mais pesado, velho. Vai ser heavy pra caramba, porque no final do trailer nós vimos vários helicópteros no que parece ser da FBI entrando em Hawks, mano. Porque tanto na primeira quanto na segunda temporada, a força local, né, a polícia de Hawks, conseguiu manter os casos sobrenaturais que rolaram na cidade sob sigilo. Mas agora parece que as coisas, elas meio que saíram do controle, né, velho. Já não dava mais pra galera local lá resolver, mano. Tiveram que chamar a cavalaria, velho. Provavelmente foi o FBI, eu tenho quase certeza. E a Eleven até diz, né, que ela pode lutar e tudo mais, mas o Hopper prefere mantê-la em segurança e deixar que a cavalaria cuide do resto. Logo, em seguida é possível, né, vermos o Steve e o Dust retirando um objeto verde misterioso de uma caixa, velho. Que ninguém sabe, ninguém em sã consciência sabe o que é este troço aí, velho. Sei lá, talvez algum antídoto pra poder curar o Billy. Eu não faço a menor ideia. Comentem embaixo o que é que vocês acham que isso daí deve ser. Eu acho que é alguma cura, mano, pro Billy, alguma coisa assim. Mas só aguardando a terceira temporada aí pra saber o que se trata esse troço verde aí. E, gente, notem também, né, que não só a Nancy, mas esse trailer deu um destaque maior pra Max. Sendo que em diversos momentos durante o trailer, a gente vê a garota, né, com aquela cara de aflito e, obviamente, preocupada, né. Afinal, é a vida do seu irmão que tá em jogo. Tanto é que lá pro final aparece o Billy todo infectado, né, com a veia saltando pra fora, quase que se transformando na criatura. E vocês podem ter certeza absoluta que em algum momento dessa temporada, o Billy, ele vai assumir a forma desse monstro, velho. Anotem o que eu tô dizendo. Mas, gente, apesar de ambos se odiarem, eles continuam sendo irmãos, né. Por isso a preocupação da Max. Por isso que ela tá com essa cara aí de preocupada durante todo o trailer. E no final, o Dustin alerta código vermelho porque o bichão chegou, meus amigos. Ai, meu Deus do céu, eu quero logo essa terceira temporada, velho. 4 de julho parece que é daqui a 100 anos, meu Deus. Mas e você, cara? O que é que você achou desse trailer? Quais são as suas teorias pra terceira temporada? A gente já tá chegando. Ó, oportunidade agora, velho. Comentem aí embaixo, podem comentar à vontade. Compartilha esse vídeo também pra todos os seus amigos, velho. Isso aí é pra todo mundo. Não se esqueçam também da voadora no like, tá, gente? Isso é muito importante. E me sigam lá nas redes sociais que eu tô postando muita coisa referente a Spongebotings por lá também, gente. Não só a Spongebotings, obviamente, mas tudo que envolve o canal eu tô postando no Instagram. Então me sigam lá, LucasMGeek, que é muito importante, gente. Bora bater mil seguidores lá no Instagram? Bora. Conto com vocês, velho. Meta de mil seguidores lá. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Eu quero essa terceira temporada, mano. 4 de julho tá chegando. Gente, eu tenho que maratonar Spongebotings, velho. Eu prometi que eu ia maratonar a primeira e a segunda temporada. Eu não fiz isso ainda. Já tá chegando. Eu tenho que fazer isso agora.